Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Hoje vamos falar um pouco de Heliópolis. Aproveita e já se inscreve aí no canal e se gostar do vídeo, deixe seu like. Vamos falar novamente sobre Heliópolis, pois as imagens do vídeo anterior não ficaram muito boas. Então, eu voei novamente sobre Heliópolis e fiz novas imagens. Então, vem dronear! A área de Heliópolis foi adquirida em 1942 pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Em 1966, com a unificação dos diversos institutos do INPS, a terra passou para o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Em 1969, o IAPAS construiu o Hospital do Heliópolis e o Posto de Assistência Médica. Outra parte do terreno original foi desapropriada pelo Estado para uso da Sabesp e a outra parte foi negociada com a Petrobras. Entre 1971 e 1972, a Prefeitura de São Paulo retira 153 famílias de áreas ocupadas na favela da Vila Prudente Vergueiro, com a intenção de fazer vias públicas. E as acomodam em alojamentos provisórios no terreno do IAPAS, alojamentos estes que se tornaram permanentes. Outras famílias migrantes do Nordeste do país, bem como os trabalhadores da obra do Hospital Heliópolis e Dupan, foram construindo seus barracos. A partir daí, a história é marcada por diversas ocorrências envolvendo a disputa de grileiros que pretendiam impedir as ocupações e assim comercializar a terra que não lhes pertencia e de lutas contra a polícia. Mas também pela mobilização dos moradores e pelo surgimento de lideranças em defesa da posse da terra e de infraestrutura. Heliópolis possui aproximadamente 1 milhão de metros quadrados e se localiza na região sudeste da cidade de São Paulo, a 8 quilômetros do centro. Em sua área, hoje vivem cerca de 200 mil habitantes em 18 mil imóveis, o que faz de Heliópolis a maior favela de São Paulo. Os barracos deram origem às construções de alvenaria. A realidade do território mudou muito ao longo dos anos, mas o crescimento populacional também trouxe diversos novos problemas locais. A vulnerabilidade social ainda atinge muitas famílias, que em sua maioria é composta por mães apenas, sendo a mãe a única provedora. Todo o terreno de 1 milhão de metros quadrados é de propriedade da Companhia Metropolitana de Habitação, e os moradores não pagam aluguel, mas nem sempre foi assim. Em grande parte da sua história, Heliópolis foi palco de disputas de terra envolvendo grileiros, que chegavam a ameaçar os moradores cobrando o pagamento de taxas. Apenas em 1987 a área foi adquirida pelo Coab, fruto, em grande parte, da pressão de organizações como a UNAS, surgida neste contexto. Hoje, uma das grandes reivindicações da organização é a garantia do direito sobre as casas. A Coab propôs, há quatro anos, a venda de partes do terreno, porém os moradores não acharam os preços corretos nem justos. Na época, o metro quadrado ficava entre R$ 89,00 e R$ 257,00. Hoje, a comunidade conta com cerca de 3 mil estabelecimentos. São principalmente bares, salões de cabeleireiro, lan house e mercadinhos. Segundo a UNAS, 75% do Heliópolis tem infraestrutura urbana. A Sabesp informa que há 100% de abastecimento de água e 77% de coleta de esgoto. De acordo com a Secretaria de Serviços, quase 100% da favela tem iluminação pública. A maior parte das ruas é pavimentada, mas só há um ponto de ônibus na favela, em frente ao hospital, devido à estreiteza das ruas. É pessoal, é uma história em tanto, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das imagens. Se gostou, deixe o seu like. Até a próxima, fiquem com Deus e vem dronear!